Nos prazeres que existem no mundo Não existe um que bem satisfaz Os prazeres do mundo destroem Corrompem a alma e a morte nos traz E quem busca os prazeres do mundo Geralmente prefere sofrer Pois a cada prazer que consuma A vida se esfuma Qual flor a penecer Que delícia, meu Deus Que delícia, Senhor É gozar Tua paz É sentir Teu amor Maravilha, Jesus Que delícia, sem fim É a paz que Tu tens dado a mim Mas existe alegria Em Cristo E suprema glorificação E os que buscam a glória de Cristo Sorriem e sempre felizes estão Pois a vida que reina no crente É a ponte que joga do céu E esta vida é bem diferente Daquela que existe no mundo cruel Que delícia, meu Deus Que delícia, Senhor É gozar Tua paz É sentir Teu amor Maravilha, Jesus Que delícia, sem fim É a paz que Tu tens dado a mim É a paz que Tu tens dado a mim É a paz que Tu tens dado a mim É a paz que Tu tens dado a mim É a paz que Tu tens dado a mim É a paz que Tu tens dado a mim